Enfim, ao longo destes meses, desenhando várias coisas, eu reparei que tinha feito muitas peças com uma imagem floreal, mesmo as peças pretas, que depois acabei colorindo um pouco, porque a minha equipe é especializada em usar coras. Então, coisas que eu imaginava pretas, depois viraram coloridérias. Por exemplo, eu cheguei a fazer esta pulsera, esta pulsera de borboletas pretas, aí a solia transformou nesta pulsera coloridíssima. Eu sempre penso no verão como uma coisa gostosa, refrescante, e eu falei, Fabrício, tem que ter uma coleção de flores. Não sou flores, nós já fizemos tantas flores, tem que ter uma casa de flores, a mulher gosta de flores, enfeita, veste. E aí começamos a brincar, 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 e saiu também esta coleção, que é uma das peças mais importantes da nossa coleção. Ela é composta com um anel, ela tem brinco, ela tem colar, ela tem na bolsa. E assim surgiu um terceiro, nasceu um terceiro editorial, fui feito nas bordas de uma piscina, fui fotografado pelo Marcelo Bormacki, e sempre as roupas deslumbrantes foram escolhidas pelo Rafael Mendonça, e saiu em um editorial extremamente elegante pelas peças usadas, e pelo uso de uma piscina meravigliosa, o uso da água, a interação entre o modelo e a água, foi perfeita esta parte da coleção mais colorida com esta. A construção é feita, tipo, a construção que a gente usa é só de piscina, o resto do flow e campo, né? Deixa eu botar um brinco, bebê. E aí deixa eu ler, o teorístico, o dia depois fala. Bem linda esta casa. E aí é uma coisa bem assim, sabe? E a tela? Você quer cortar essa foto, fazer uma foto bem prática. É, eu vou fechar aqui, a gente está precisando de uma coisa bem fechada, reta, né? Está na hora da gente ter uma coisa bem... fazer bem pá. A bolsa é mais importante que tudo, hein? Você está... Vamos lá, a gente vê lá na hora, gente. Vamos, vamos, vamos embora. Vamos lá, gente. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O nosso foco pela campanha mudou e estamos usando essas fotos, principalmente essas fotos para a campanha. Me, myself, and I are all in love with you. We all think you're wonderful, we do. Me, myself, and I have just one point of view. We're convinced there's no one else like you. It can't be denied, dear. You've brought the sun to us. We'd be satisfied, dear, if you belong to one of us. Oh, if you pass me by, three hearts will break in two. Cause me, myself, and I are all in love with you. Oh, if you pass me by, three hearts will break in two. I saw you trapped up in the cable way. I prayed that you would fall and come floating down to me. Oh, yeah. You fall freestyle. You down from the sky. Oh, I've been waiting. I've been waiting. I said leap into my arms, babe. Come on, dive into my soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive into my soul. I said leap into my soul. Come on, jump into my soul. Come on, jump into my soul. Come on, jump into my soul. I said leap into my soul. Come on, jump 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 into my Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.